Olá, boa noite a todos, boa noite malta. Eu sou a Graça e eu hoje vou relatar o caso da família Dupont de Ligonés, também conhecido pelo massacre de Nantes. Foi um quintuplo assassinato ocorrido em Nantes, na França, em 2011. Um caso que ainda continua em investigação porque o suspeito do assassinato destas cinco pessoas ainda anda fugido. Vamos falar nele mais à frente neste vídeo, agora vamos passar aos acontecimentos. Cinco membros da mesma família são assassinados e enterrados no alpendre da casa familiar. Trata-se da mãe, Agnès, e dos seus quatro filhos, Arthur, Thomas, Anne e Benoit. Segundo a investigação, eles teriam sido assassinados entre o três e o 6 de abril de 2011, mas os seus corpos só foram encontrados no dia 21 de abril do mesmo mês. Xavier Dupont de Ligonés, desaparecido, será o principal suspeito. Foi visto pela última vez no dia 15 de abril de 2011, em Roquebrune-sur-Argent, no distrito do Var, em França. A família Dupont de Ligonés é uma família da antiga nobreza francesa. Portanto, o pai, o principal suspeito, Xavier Dupont de Ligonés, desaparecido até hoje e suspeito de ter assassinado toda a sua família, nasceu a 9 de janeiro de 1961 em Varsalhes, filho de Bernard Hubert e Marie Dupont de Ligonés. Foi criado com duas irmãs e a mãe por o seu pai ter abandonado o lar familiário. A mãe Genevieve fundou em 1960 uma seita religiosa que se chamava Filadélfia, um grupo de oração baseado no movimento secretário do Apocalipse, com sede entre Versalhes e a Bretanha e que mais tarde passou a ser dirigido por Christine, a irmã de Xavier Dupont de Ligonés, o qual foi alvo em novembro de 2019 de uma investigação preliminar lançada pelo Ministério Público de Versailles, acusada de abuso de fraqueza em estado de sujeção psicológica, dirigida a um movimento de inspiração católica tradicionalista radical e apocalíptica. O Xavier Dupont de Ligonés a trabalhava como comercial, mas as suas atividades profissionais ficaram sempre envolvidas num enigma muito grande. Teria criado muitas empresas sem nunca as conseguir fazer funcionar. Ele foi considerado o principal testemunho dos cinco assassinatos da sua família, a esposa e quatro filhos e também o único suspeito de as ter assassinado e enterrado no jardim da casa onde viviam. Antes de desaparecer, Xavier Dupont de Ligonés enviou uma carta à família para explicar que se ia ausentar com a esposa e os filhos por ser um agente secreto dos Estados Unidos da América e que teria de ir viver para a América sobre um programa de proteção de testemunhos para participar num julgamento de traficantes de droga. A família assassinada. A esposa, Agnès Odette Ondanger, nasceu a 9 de novembro de 1962 numa família nobre de Versailles. Aqui ela conheceu o seu marido com quem casou em 1991. Agnès era uma mulher católica praticante e ia regularmente à missa com os filhos. Tinha 48 anos quando foi assassinada com dois tiros na cabeça. Temos o filho mais velho, Arthur Nicolas Marie Dupont de Ligonés. Tinha nascido a 7 de julho de 1990, era filho biológico de pai desconhecido, mas Xavier Dupont de Ligonés tinha o adotado quando casou com Agnès, dois anos anos depois do seu nascimento. O Arthur era estudante em engenharia informática, num estabelecimento privado e em paralelo trabalhava numa pisaria para ajudar a financiar os seus estudos. O Arthur tinha 20 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça. Depois temos o Thomas, Thomas Bernard Marie Dupont de Ligonés, segundo filho do casal, tinha nascido a 28 de agosto de 1992 em Darguinhão. Aos 16 anos tinha obtido o bacharelato literário. Era um apaixonado por música, por essa razão estudava musicologia na Universidade Católica do Oeste de Angé. Tinha 18 anos quando foi assassinado com dois tiros na cabeça e um no peito. Vem a filha, Anne Genevieve Marie Dupont de Ligonés, terceira filha do casal. Tinha nascido a 2 de agosto de 1994 em Darguinhão. Era estudante em ciências, numa escola particular. Tinha 16 anos quando foi assassinada com dois tiros na cabeça. Temos o filho, o último, o quarto, o Benoit Daniel Marie Dupont de Ligonés, quarto e último filho do casal. Tinha nascido a 29 de maio de 1997 em Nantes. Era estudante num colégio privado e aos domingos era acólito na igreja de São Félix. Tinha 13 anos quando foi assassinado com três tiros na cabeça e dois no peito. Um ano antes dos assassinatos, Xavier Dupont de Ligonés, o pai de família, multiplica os fracassos profissionais. Acabou de gastar os últimos textões da herança da esposa, cerca de 300 mil euros. Está endividado até às orelhas. Não sabe o que fazer à sua vida. Escreve um e-mail aos amigos, dizendo que só tem duas soluções. Suicidar-se dentro do seu próprio carro ou largar fogo à casa com a família toda lá dentro, enquanto dorme. Diz que o que escreve é muito sério, que não está alcoolizado, nem sobre efeito de drogas e que dali até ao fim de agosto, ao início de setembro, se encontrará perante esta drástica decisão suicídio sozinho ou suicídio coletivo em família. Antes de passar ao ato, Xavier Dupont de Ligonés rescindiu o contrato de arrendamento da casa onde vivia a família, encerrou todas as contas bancárias, pagou as faturas das escolas privadas dos filhos, informou o empregador da esposa, Agnes, que trabalhava como assistente numa escola local, que a mulher não podia trabalhar porque sofria de uma gastrointrite e que depois iria com a família toda viver para a Austrália e que, por essa razão, não regressaria mais ao emprego. Xavier Dupont de Ligonés mete uma folha A4 na caixa do correio para que toda a correspondência seja devolvida ao remetente. A casa de família estava parcialmente vazia quando a polícia entrou para procurar a família desaparecida. Um mês antes dos assassinatos, Xavier Dupont de Ligonés inscreveu-se num stand de tiros em Nantes, onde teria ido na companhia de dois dos filhos, o Thomas e o Benoît. Testemunhos viram-nos a praticar tiro com uma arma que Xavier Dupont de Ligonés teria herdado do pai uns meses antes e com a qual ele teria assassinado a família toda mais tarde. No fim de março, Xavier Dupont de Ligonés teria comprado, numa loja de bricolagem, grandes sacos do lixo, assim como um pacote de ladrilhos plásticos e adesivos. No dia 1 de abril de 2011, o filho mais velho do casal, Arthur, deixa a cidade de Saint-Laurent-sur-Sèvre, onde é estudante, e não regressa mais nem para trabalhar na pisaria, onde também devia receber o seu salário nesse dia. O empregador fica indignado da sua ausência, ainda por cima que Arthur já era independente, tinha alugado um pequeno apartamento, não vivia mais com os pais e nunca falhava, sobretudo, quando tinha de receber o salário. Neste mesmo dia, o pai Xavier Dupont de Ligonés compra cimento, uma pá e uma enxada num comércio local. No dia seguinte, compra quatro sacos de cal crua, de 10 kg cada saco, em várias lojas da região de Nantes. No dia 3 de abril, Fabrice, um vizinho, viu a Agnès, a esposa e logo de seguida Xavier a colocar grandes malas dentro do carro. À noite, o casal e três dos filhos, o Arthur, Anne e Benoit, vão ao cinema e de seguida a um restaurante de Nantes, onde tinham o hábito de ir. Era uma família conhecida por ser capitalista, mas, como se soube mais tarde, estava cravada de dívidas. A família chegou ao restaurante, todos bem vestidos como de hábito. A Agnès, a mãe de família, bebe um martini como aperitivo. E, como de hábito, a família comeu carne de vaca e os pais partilharam uma boa garrafa de vinho, antes de pagarem a conta 136 euros. Por volta das 21h45, deixaram o restaurante. Às 22h37, Xavier Dupont de Ligonés envia uma mensagem à irmã e diz o seguinte Fomos ao cinema e depois ao restaurante. Enviei-te uma pequena coisa para te pedir se era tarde demais para te ligar, mas aqui cai sobre o teu atendor de chamadas. Ok, deixe-te um beijinho. Se não for muito tarde, envia-me um bip ou uma mensagem escrita no telefone e eu depois ligo de volta. A irmã só viu a mensagem no dia seguinte, no dia 4 de abril, e, segundo ela, ligou para o irmão na segunda-feira, 4 de abril, e que falou longamente com ele e que ele estava absolutamente normal. Mas, segundo o inquérito da polícia, Xavier Dupont de Ligonés já teria assassinado a esposa, ele teria assassinado a esposa e três dos filhos, Nessa noite, do 3 ao 4 de abril de 2011, depois de ter chegado do restaurante com a família e depois de ter enviado a mensagem à irmã. Quer dizer que a irmã, quando ligou para ele no dia 4, provavelmente ele já teria assassinado a família toda, ela não notou nada, desde que o achou absolutamente normal. Nesta altura, o filho de Tomás ainda estaria vivo porque se encontrava a estudar em Angé. No dia 4 de abril, Xavier Dupont de Ligonés ter-se-ia deslocado a Angé para jantar com o filho. Isto depois de ter falado com a irmã ao telefone. Ele foi para Angé para jantar com o filho Tomás. Segundo o inquérito, ele já teria assassinado a esposa e os três filhos. Pai e filho foram jantar a um restaurante gastronómico na periferia da cidade. Chegaram por volta das 21 horas. O jantar passou-se muito silencioso, segundo os funcionários do restaurante. Pai e filho quase não se dirigiram à palavra. Contudo, foram sempre muito educados com os funcionários que o serviam. O pai escolheu um menu a 35 euros, acompanhado de uma boa garrafa de vinho. O filho comeu um prato único, acompanhado de um sumo de tomate. A conta final custou 72,55 euros e foi paga com um cartão de crédito. O filho não quis sobre o mesa. Ele saiu do restaurante dizendo aos funcionários que não se sentia bem. Este jantar atesta em como Tomás não foi assassinado no mesmo dia da mãe e dos irmãos. No dia 5 de abril de 2011, um oficial de justiça responsável pela cobrança de 20 mil euros vai à casa de família e encontra a casa fechada. No entanto, algumas testemunhas do bairro dizem que viram a Anhes, a mãe de família, neste dia 5 de abril, por volta das 12h15 ou 12h30 e depois há ainda quem diga que a teria visto ainda no dia 7 de abril. No entanto, isto não condiz com o assassinato de Tomás que teria sido morto neste dia 5 durante a noite. Durante o dia, Tomás, que tinha jantado com o pai no dia anterior, passou o dia em casa de um amigo com quem estudava musicologia. Estava tudo a correr bem até o momento em que Tomás recebe uma chamada do pai por volta das 19h para lhe dizer que deveria vir a casa com urgência porque a mãe tinha tido um acidente de bicicleta e estava no hospital. Seguiram-se mensagens escritas entre o pai e o filho. O pai exige que o filho venha à casa a Nantes. Tomás jantou com o amigo e depois foi apanhar o comboio por volta das 22h30. À sua chegada a Nantes, o pai esperava o filho na estação de comboios. Foram juntos para casa. Sabe-se que à meia-noite uma amiga de Tomás mandou-lhe uma mensagem e ele respondeu que estava a ver um filme com o pai. No dia seguinte, o amigo de Tomás com quem ele tinha estado no dia anterior manda uma mensagem para saber quando é que ele volta. Tomás já devia estar morto porque as mensagens que este recebe de volta não correspondem aos hábitos de Tomás as mensagens eram curtas e vagas estou doente não vou às aulas supõe-se que o pai já teria assassinado o filho e seria ele que respondia às mensagens no seu lugar. No decorrer desta semana os vizinhos ouviram os cães a uivar duas noites seguidas e depois mais nada os cães também foram mortos a tiro e estavam enterrados com a família. Portanto, segundo o relatório da polícia Xavier Dupont de Ligonés teria assassinado a esposa Agnès o filho mais velho Arthur a filha Anne e o filho mais novo Benoit na noite do 3 ou 4 de abril e o filho Tomás teria sido morto na noite do 5 para o 6 de abril. Os dois cães lavradores teriam sido mortos depois de Tomás. As tombas da família teriam sido feitas a primeira para a esposa e os primeiros 3 filhos assassinados estavam juntos e ao lado uma única tomba para Tomás que estava sozinho numa tomba ao lado. Os corpos foram cobertos com calo viva para acelerar mais rápido a decomposição e neutralizar os odores. As vítimas foram drogadas antes de serem abatidas a tiro. Dois tiros para cada um na cabeça com excepção de Benoit que recebeu três tiros na cabeça e dois no peito. Xavier Dupont de Ligonés usou a arma que herdou do pai uma espingarda 22 de longo cano recheado de um silencioso. No dia 6 de abril a namorada de Arthur preocupada por não ter notícias do namorado foi bater à porta de família ninguém respondeu mas ela afirma que havia luz no primeiro andante. No dia 7 de abril testemunhos afirmam ter visto a Anhez a mãe de família viva a passear os cães. Um lojista amigo de Anhez também afirma que ela teria vindo à sua loja na quinta-feira dia 7 ou sexta dia 8. Neste dia 8 de abril Xavier Dupont de Ligonés comunica num fórum católico de internet onde ele costumava trocar mensagens com outros utilizadores. A polícia detectou o IP da casa de família de Nantes neste dia também mandou uma mensagem ao cunhado o marido da irmã Cristina. No dia 11 de abril o colégio onde a filha Anny e Benoit andavam recebem uma carta a dizer que os filhos vão abandonar o estabelecimento porque a família vai viver para a Austrália. O mesmo sucede com a escola onde trabalha a Anhez a mãe de família segue-se a família recebem cartas de Xavier Dupont de Ligonés a dizer que a família foi para os Estados Unidos da América depois de trabalhar em segredo para a Agência Federal dos Estados Unidos da América na luta contra tráfico de drogas toda a família deve ser exfiltrada para os Estados Unidos no âmbito do Programa Federal de Proteção de Testemunhos e que ninguém os poderá contactar durante muitos anos. Xavier Dupont de Ligonés passou a noite do 11 ao 12 de Abril no hotel de Cinco Estrelas em Blagnac perto de Toulouse pagou a conta com um cartão de crédito depois partiu no seu Citroën C5. Na noite do 12 ao 13 de Abril dormiu no auberge de Cassanha na cidade de Ponté distrito de Van Clouse com uma falsa identidade disse chamar-se Xavier Laurent pagou a conta de R$ 214,59 com o cartão de crédito. No dia 13 de Abril uma vizinha preocupada por ver as persianas sempre fechadas durante uma semana e ver o carro de Anhes estacionado sempre no mesmo sítio telefonou para a polícia. A polícia chamou o serralheiro e descobriu a casa parcialmente vazia e limpa. No dia 14 de Abril Xavier Dupont de Ligonés levanta 30 euros no multibanco em Roquebrune Surarjão no distrito do VAR. Nessa noite dormiu no hotel Fórmula 1 onde foi filmado por câmaras de videovigilância. No dia 15 de Abril Xavier Dupont de Ligonés sai do hotel deixando o carro no parquinho. Foi filmado por volta das 16h10 a sair do parquinho a pé com um saco às costas e desaparece misteriosamente até hoje. No dia 19 de Abril abre-se uma investigação por desaparecimento preocupante da família Dupont de Ligonés. No dia 21 de Abril os corpos são encontrados enterrados no alpendre da casa de família apesar de todos os exames da polícia científica não foram encontradas impressões digitais apenas uma ponta de sangue na cozinha assim como numa esfregona apesar da casa ter sido passada a pente fino com luminol um produto que detreta traços de sangue utilizado nas cenas de crime. Os corpos teriam sido descobertos graças à insistência de um procurador da República que insistia para que vasculhassem a casa pois a polícia já lá tinha ido muitas vezes e não encontrava nada de anormal. Estava tudo limpo e impecável como se a família tivesse partido de verdade. Mas pela décima vez uma agente da polícia judiciária agachou-se no jardim e começou a olhar para debaixo do alpendre da casa achou estranho as gamelas dos cães estarem em cima de uma tábua meias tortas. Lembrou-se de levantar a tábua e viu que a terra por baixo era fresca. Começou a escavar com uma pá os colegas vieram ajudar e uns 10 centímetros de profundidade encontraram qualquer coisa de sólido. Havia uma fina camada de cimento ainda mole que cobria um aliado branco que eles cortaram e depois caíram numa segunda camada de terra e depois sobre uma camada de mistura de gesso e calo. Ao chegarem aqui tiveram o primeiro choque olfativo. Um buraco de 2 metros e meio por 3 metros atira um odor a putrefação. Depois a forma de uma perna aparece assim como um corpo e depois mais corpos. Todos estão vestidos de pijama a cabeça num travesseiro enxercado de sangue e cuidadosamente embalados. Três camadas lençol saco de cama e sacos do lixo o todo envolvido em adesivo grosso. E cada sarcófago contém um objeto religioso um teço para uns uma estátua da virgem para outras uma pomba para outras etc. No 29 de abril de 2011 foi lançado o mandato de prisão internacional contra Xavier Dupont de Ligonese. Desde essa data até hoje mais de 900 relatórios e buscas revelaram ser pistas falsas. Em 2022 todas as pistas permanecem abertas e a polícia judiciária de Nantes continuaram a investigação enquanto não forem apresentados novos elementos. Xavier Dupont de Ligonese continua sujeito a um mandato de prisão internacional e o caso continua a exportar interesse público. Várias pistas têm surgido sobre o seu possível paradeiro possivelmente com uma identidade falsa. Há a pista americana porque Xavier Dupont de Ligonese tentou instalar-se em 1990 teria passado 18 meses nos Estados Unidos da América com o seu amigo Michel Retif ambos fizeram a rota 66 depois em 98 esteve nos Estados Unidos da América sozinho durante 6 meses e em 2002 levou a esposa e os filhos viajaram por lá durante 9 meses. Em meados de julho de 2015 uma jornalista de Nantes recebeu uma carta contendo uma fotografia de Arturri Benoit o filho mais velho e mais novo sentados enfrentou uma mesa de cozinha e no verso da fotografia estava escrito estou vivo e ainda há fórmula um tanto vacilante enigmática inscrito em letras minúsculas de lá até agora seguida da assinatura de Xavier Dupont de Ligonese a identidade do remetente é até hoje um enigma. Portanto isto é o resumo do desaparecimento de Xavier Dupont de Ligonese eu tenho acompanhado acompanhei sempre nos canais de televisão foi um crime que também me chocou muito este caso desta família toda assassinada e encontrada enterrada no alpender da casa e o desaparecimento deste indivíduo que tem dado muito que falar e tem alimentado as mentes públicas porque muita gente diz que o viu aqui que o viu ali os amigos que vêm aos canais de televisão francesas falar sobre o caso acham que ele poderia ter ido para a Ásia porque ele também era um fascinado por Ásia também poderá estar na América Latina porque falava espanhol corretamente mas a maior pista situa-se nos Estados Unidos da América o melhor amigo dele que vem sempre à baila nos canais de televisão acredita mais que ele possa estar nos Estados Unidos da América em contrapartida a outras pessoas que pensam que ele se suicidou mas os terrenos à volta às montanhas tudo do local onde ele desapareceu no sul da França foi tudo revisto as grutas tudo revisto a pente fino não encontraram chegaram a encontrar ossadas de um corpo mas depois fizeram análises não era ele houve uma altura que houve uma pessoa que disse que ele poderia estar num convento também porque num convento de France porque um dia foi à missa de um tal convento em França e viu lá uma pessoa que parecia Xavier de Ligonés a polícia foi lá revistar o convento não havia Xavier do Pão de Ligonés em lado nenhum em 2019 ou 2020 se não me engano porque eu não tirei apontamentos disso houve uma outra pista de um de um senhor até de descendência portuguesa um tal João que ia ter com a esposa estava casado com uma escocesa e ele já morreu de câncer esse senhor e apanhou um avião em França para ir para a Escócia e quando chegou à Escócia foi detido pela polícia teve detido 48 horas porque a ADN dele era compatível com Xavier de Pão de Ligonés tinha ali uma certa porcentagem isto levantou euforia nos canais de televisão todos franceses foi uma loucura tiveram os canais de notícias contínuas tiveram toda a noite convencidos a falar sobre este assassinato convencidos que a polícia escocesa tinha apanhado Xavier de Pão de Ligonés e depois de análises feitas o senhor era um senhor francês de origem portuguesa casado com uma escocesa que nunca teve nada a ver com Xavier de Pão de Ligonés depois disso ele ficou num estado traumático muito grande depois de ter sido detido nessa altura e um ano depois faleceu de cangro também há uma série na Netflix sobre este caso que está nos desaparecimentos não elucidados mas eu nunca vi a série da Netflix mas acho que a série da Netflix foi feita antes desse senhor português a ter sido detido como se fosse Xavier de Pão de Ligonés vamos acompanhando mais pistas ultimamente a última pista tem sido a Suíça saiu aqui um artigo numa revista que chama-se Ilustré na Suíça e que pensam que Xavier do Pão de Ligonés se poderia ter refugiado na Suíça e ainda hoje poderá viver na Suíça tudo isto sem saber se ele se suicidou se fugiu se continua vivo com uma falsa identidade não se sabe verdadeiramente o que é que foi feito a este homem é este o meu vídeo hoje para vocês sobre um crime horroroso na França virão mais crimes até ao meu próximo vídeo bye bye beijinhos para todos tchau tchau Vamos lá.